Tuga, tuve um teu vídeo? Temos vídeo do Tuga! Por favor, ponder. Subscrever. Bora. Ice cream... Ice cream... Oh! Oh my God! Ice cream... Hot! Vergonhoso! Não tem outra palavra! Vergonhoso! Enter the simulation. Ooooooh! 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 We have to go back in time! Ooooooh! 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 Aaaaaaaah! I got it close! Ah! Eu tenho de confessar isto, porque está-me preso na garganta, como a pizza do Androetate está presa na garganta e no meio. Vamo no sopão. A carne é mais fulada... É um bronco! I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Tu na festa de moça, tá ali o Zorlac? Tá ali o Zorlac na festa de moça? Tá ali o Zorlac. Tu na madeira. Ouvi dizer que não gostas do Amogus. Estás a brincar, pá. É uma atitude que dá-se de gostoso. Isso é um bocado de sujo. O Amogus é rei. Eita Ninho. O que é que és? Duas notas. Duas notas? Tu estás a puxar um bocado, não é? Pensas que aqui é uma banca aqui dentro? Por que duas notas? Uma só. Uma não chega? Queres peças? Pequenas? Pequenas, vermelhas? Sim. Vermelhas? Ah. Quem é que te deu essa buena? Eu cojeiro. Ah. Toma. Tchau. Nossa Senhora, mano. Manda aí, é o Sirio. Tchau. 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 O que foi? Bessie lixo Bessie lixo O que? O que você está fazendo? Fedeu 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 Com o pó de ponta no escuro Paga essa merda Paga Não foguei Olha isso não foguei Não foguei Aposta com quem? Para ter esse bigode Como ele vai? Fica-te mal para cá Estira a lista Já posso? É por causa das amares Vai aqui a merda de vinho A venda Já veio meio de conto feito Isto na entrevista? Mas depois tens a cena das bolinhas Na parte de cima Já acabou Já acabou Não foguei Não foguei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Não foguei Não foguei Vocês não imaginam O que as mãos do Jamie fazem Vocês não imaginam Mano Mano E anda Miriam 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 está maluca Mano Está fixe Pois mano Bem-vindo 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 Doce anos Qual era o teu valor Para... Velhas Não curto velhas Para mim mais de 27 já não curto Já tenho aquelas mesmas de leite O que é isso? Ou não? Mama de leite para mim não dá Eu curti É desta série Eles a pegar no galho Não, não, é pá Eu velhas não E o que é que é fixe? A prenda vem com plástico Sabes as duas ou não? Não sei o que é que é feito dele Para ficar pequeno fardo Mano, é incrível como é que... Adoro bananas Gosto da forma, a textura, o sabor Não sei É algo que me dá pra dizer Não sei explicar Gosto mesmo Fala aí, seus gulosos Ai! Oh my god! Opa! Calma aí, Sofia Calma aí Parece profissional a fazer isso Ou não? Não faço ideia de quanto tempo é que tenho que ficar aqui Mas vou só continuar I'm gonna come Opa! Tão fácil! Eu nem fiz nada Isso é o que uma gaja diz Quando o gajo se vê em 5 segundos Oh! Eu nem fiz nada, eu já se veio 375 mil euros Está aqui É a garrafa Essa garrafa Foi o Mbappé que me deu Mbappé Deu essa garrafa 375 mil euros Só esta carteira aqui Paguei 2.800 euros Aham 5 euros ali na feira Assim, é caro, né? Esse é Guts, mano É caro Atenção, atenção De dentro De dentro É pele É pele De Cavalo Misturado com boi e touro De dentro De dentro De dentro De dentro De dentro Oh, mano Tão toco Mãe Tão Meu nome é Optimus Prime Somos humanos otherapießes really das planetas Cybertron Na Oh, mano Você tá tipo broke Pessoal, o que que é isso? Eu cheguei agora aqui e vou ter uma segunda missão impossível. Missão impossível? Tchuu! Tchuu! E com vocês? Meu! Você tava preso, né? Você, sinceramente, acha que você é brincando? Que ele é brincando! Quem? NADA MADA MENOS QUE O PI DO CANAL DO OVELHA NÃO, FERA NÃO É VOCÊ! Eu cheguei o ferro! Recebendo aqui no meu cabeleireiro hoje a visita de quem? Tupi, 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 Tupi. Olha, ele está aqui, peraí, é este? E é mesmo este, o que diz? 2.000 anos depois. E por consequência conseguimos ser um país com mais, sei lá, mais poder, porque dinheiro é poder. Ah, man, se... Mano, ele tem mesmo que ver isto. Por consequência, conseguimos ser um país com mais, sei lá mano, mais poder, porque dinheiro é poder. Está muito engraçado. Dinheiro é poder. E aí, chegou a altura de eu próprio admitir que eu sou um alienista. Olá, eu sou a João Sousa e sou biciada em fotografia infantil. O que é que tens a dizer para os suportes que fazem, amor? Também tens quais? Tenho a dizer que... Espetacular. Gostei muito. Vamos até a Natura. É só isso. Eu vou dar um beijinho à mulher favorita da minha vida. Beijinho mamã para ti. Ainda bem que ela é que me chama, senão... Ainda bem que ela é que me chama, senão... ... 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 Yes, I'm your baby E se vocês querem ver mais vídeos com o Thiago Ops, arrebentem aí com os likes. Pôs de saldo aqui até oiço, brigado eu não, tá a brigadão de estar aqui nesta mesa. Pôs de saldo aqui até oiço, brigado eu não, tá a brigadão, brigado eu não, tá a brigadão. Pessoal, isto é f***o! Está aqui uma pinha para a boa para churrasco. Eu sou o Harry, e tu? Então vai que se foda, sou o vale-morte. Um, dois, três... Não, foi muita mão, bora repetir. Tu já estava? Mas eu não. Carna está a voar. Pá, que isso? Cida! Puta, a cida já não mata, já não faz nada, porque com comprimitos. Olhem quem veio também. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Obrigado.